Eu não quero chamar a cejinha. Você vai direto, não? Foi, irmão. Então tá bom. Ó, esse aqui ó. Vem aqui. Eu, principalmente, eu tenho medo. Por quê? Se caso acontecer, né? Dentro da aldeia, uma já vai transmitir por todos. Porque a gente são muito unido. Dentro do trabalho, dentro da aldeia. Então, é isso que é meu medo. Mas eu creio que não vai chegar. Todos. Todos que trabalhavam na cidade, na saúde, na atenção básica. Muitas vezes, eles não procuram o sistema de saúde, o atendimento médico lá fora. E eles sempre, primeiramente, procuram a ajuda do pajé. Pela cultura deles, a gente reforça também que isso aconteça. Eles têm que preservar esse tipo de coisa. Mas a gente, estando aqui dentro, a gente tem um olhar mais atento a sinais, sintomas que eventualmente apareçam. O melhor. E aí Tchau, tchau, tchau.